Chegou ao fim o curso de capacitação para prefeitas e vice-prefeitas tucanas oferecido pelo VSTB Mulher em Brasília Com o título Novas Formas de Governar o evento teve como principal objetivo debater a crise no Brasil e as soluções possíveis para administrar diante das dificuldades atuais Durante o treinamento, as gestoras participaram de dinâmicas de grupo que permitiram a troca de experiências e funcionou como oficina de ideias Reunir as prefeitas para falar de comunicação e falar de empoderamento falar de questões de gênero é fundamental para melhorar a democracia e governança e eu trouxe aqui algumas dicas e algumas partes práticas justamente na questão de mídias sociais espero ter podido contribuir um pouco com essa questão de mídias sociais que é uma pauta frequente hoje em dia todo mundo está no Facebook, todo mundo está no Twitter, no Instagram e outras ferramentas espero que elas possam usar um pouco do conteúdo passado acho excelente a iniciativa do PSDB Mulher e da Fundação Corranda Denau de reunir essas pessoas para debater temas tão importantes e de empoderamento tão grande para essas mulheres de hoje em dia Esse encontro é muito importante para as gestoras públicas porque traz conhecimento, novas experiências, divulga aquilo que está acontecendo na ponta da política pública no nosso país e isso faz com que as gestoras tenham essa perspectiva de poder ver tudo isso aqui esse mosaico de informações e aplicar na sua realidade A gente volta para os nossos municípios com uma bagagem mais completa com a cabeça um pouco mais aberta para inovação na gestão e com certeza tentando alcançar o objetivo e os anseios da nossa população Nesse curso hoje nós saímos daqui com muitas propostas, com muitas ideias com muitas provocações daquilo que nós podemos realizar no nosso município com pouco recurso, mas que vai de encontro aquilo que o cidadão que está lá na ponta está esperando de cada uma de nós Solange Jurema, presidente do PSDB Mulher, destacou o sucesso do encontro Acho que foi um sucesso esse encontro As prefeitas receberam várias informações a respeito de gestão a respeito de transparência, de ética, comunicação que foi uma palestra que elas adoraram e também de políticas sociais E é isso que nós queremos Mais mulheres participando, mas não qualquer mulher Mulheres que possam realmente fazer a diferença com as suas gestões Mulheres que possam fazer a diferença na população Mulheres que realmente escutem essa população e façam uma gestão articulada com aquilo que os brasileiros estão precisando E os brasileiros estão exatamente em todos esses pequenos municípios que estão aqui hoje representados Música Música Música